A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai atuar junto com o Laís de forma transversal e horizontal. E é um projeto que é um atriado entre o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e a UFRN. Então, a OPAS vai ter um componente muito forte da internacionalização. Então, a ideia é que o Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, faça essa triangulação para propor um grande framework de controle e combate a cifras, que poderá ser utilizado por países que precisam de uma metodologia para desenvolver as ações equivalentes ao que nós estamos fazendo aqui no Brasil. A OPAS ocupa um espaço de apoio técnico e assessoria em um tema de organização das redes de serviços de saúde e o atendimento da doença. Eu fico muito feliz de observar que todos os apoiadores envolvidos, tem participado com um grande fundamento dentro dos temas abordados e, logicamente, trabalhar toda a questão do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento é muito importante. E as experiências desidosas de todos os envolvidos será muito, muito, cada vez mais importante para que a gente possa melhorar o combate à doença e, logicamente, estarmos todos juntos caminhando em busca dessa melhoria para a saúde da população. A importância da gente estar buscando uma resposta rápida ao enfrentamento da sífilis no Brasil tem muito a ver com uma emergência mesmo sobre o assunto aqui no nosso país, porque há alguns anos a gente vem tendo um aumento considerável dos casos, não só de sífilis entre adultos, mas também de sífilis congênita no Brasil. Entre 2015 e 2016 nós tivemos uma série de problemas de abastecimento do insumo, que é a penicilina benzatina. Então o Conselho Nacional de Saúde vem, de certa forma, ficando muito atento a essa situação, já pautamos essa situação nas nossas reuniões do pleno e queremos também ajudar, colaborar para que esse projeto, de certa forma, ajude a controlar a situação da sífilis no Brasil.